E aí galera, beleza pura? Vamos lá, agora vamos falar de dois assuntos importantes. Manutenção preventiva de suspensão, eu estou sempre abordando aqui no canal. E uma outra manutenção preventiva, que é a troca do fluido de transmissão automática. Até mesmo daquele carro que não tem nada falando no manual. É, e que se você entrar em contato com a concessionária, ela fala que não precisa trocar. Complicado. Antes da gente chegar nesse assunto aqui, vamos aqui. Esse Santa Fé aqui é meu, é um 2011 V6 3.5, que eu comprei aí para compra, repara e vende. Daqui a pouco vai estar aí no nosso classificados high torque seminovos aí, usadinhos, usadinhos high torque. Barulho na suspensão, coloca no elevador, pá, alavanca, não vê direitinho e tudo mais. Colocou na ruíde cá, pá. Quanta gente tem acesso a um equipamento desse? Não é um equipamento barato, mas se você trabalha com undercar, trabalha mais com suspensão, esse equipamento é investimento. No lugar de você ir para a rua e ficar rodando quilômetros e quilômetros para procurar barulho, você coloca o carro apoiado em cima dessa máquina e ela vai simular o funcionamento da suspensão do carro em diversos tipos de condição. E aqui a gente colocou, balançou o bichão e achou a bucha da barra estabilizadora. E a gente já imaginando que podia ser amortecedor, uma outra coisa mais séria, vai ficar mais fácil. A gente vai trocar as bieletas e a bucha da barra estabilizadora. Agora sim, nós vamos falar de um assunto polêmico. Troca do fluido do câmbio automático. Bora lá. Aqui é o carro do Gideoni. Pensa bem. O carro do Gideoni tem uma manutenção bacana. Ele cuida muito bem. Já trocou corrente, turbina, tampa, aquelas mangueiras. O carro é muito bem cuidado do Gideoni. Porém, ele não está esperando o carro dar problema para poder fazer a manutenção preventiva. Ele já vai fazer a substituição do fluido da transmissão e ele vai trocar um outro componente de forma preventiva. Esse carro está com quantos mil quilômetros, Gideoni? 135 mil. 135 mil. Ele é ano? 2013. 2013, 7 anos, 135 mil quilômetros. Ele falou, esse carro não deu problema de motor, não deu problema de transmissão. Já foi feita, já no passado, a troca do fluido de transmissão desse carro com o dono antigo? Não lembra, né, cara? Não sei se tem histórico com a gente aqui, não. É. Bom, mas uma coisa que a gente sabe que pode acontecer, já pegamos histórico desse trocador de calor aqui, ó. Dá problema. O que acontece de defeito aqui? Por causa do aditivo, né, da água que passa por ele, é corroer aqui as colmeias internas e aí permitir com que a água misture com o óleo do câmbio. Esse aqui é o trocador do câmbio, né? Eu vou mostrar pra você, eu estou com uma peça aqui na mão. Tá aqui, ó. Uma peça genuína. Tá? Uma peça genuína PSA. Vem até que tem as guanições, né, Gideon? Essa guanição é dele? É, né? É vendido separado. Separado. Então se você for trocar, tem que comprar as guanições separadas. A guaniçãozinha. Tá aqui e aqui é a peça. Vamos conhecer a peça. O que que isso aqui é? É um trocador de calor. O que que permite acontecer? Vai passar água por aqui e por aqui e por, eu vou retornando aqui por dentro, óleo. Então o óleo entra, troca calor e volta e aqui passa água pra ajudar na troca de calor. Correto? O que que acontece com o passar do tempo? Pode acontecer de um tipo de reação, alguma coisa no aditivo, o que for, a falta dele, permitir com que essas finas camadas aqui, dessas colmeias internas aqui, ó, elas furem e aí vai passar o que? A água vai contaminar o óleo. O óleo que tá em contato com o pacote aqui do câmbio automático vai detonar todo o pacote interno. Onde câmbio automático não pode nem pensar em ver água. Quer ver um carro da PT numa enchente? Aí ele tem câmbio automático e entrar água dentro da transmissão. Aí é game over. O que que a gente vai fazer aqui então? O Gida vai fazer a troca completa. Aí nós vamos conversar sobre isso. E aí nós vamos aproveitar, vamos soltar aqui essas duas mangueiras, soltar esse parafuso aqui, substituir essa peça, tá garantido e vai ficar tranquilo. Só que tem um detalhe, isso que eu vou falar pra vocês agora é importante. Quando um cliente procura uma empresa, uma oficina mecânica pra fazer a troca, ele quer o que? Economizar o máximo. O que que ele faz? Troca parcial? Vai lá, abre aqui o bujão, ó. Abre o bujão, retira só o fluido que dá pra sair, vai lá e coloca o novo. Trocou tudo? Não. Aí inventaram, né, a máquina de troca completa. Essa máquina permite a troca completa. Porém, uma dica que a gente vai passar pra você que eu vou fazer aqui no carro do Gida. Você quer fazer uma troca completa mesmo? Mesmo. Compre mais litros de óleo. Tudo bem, ah, esse carro pega oito. Ah, eu vou comprar nove. Ajuda. Mas olha, não conta pra ninguém não. Só entre nós aqui no carro nosso que a gente faz. A gente compra o dobro. É, não, não tô falando pra você poder comprar na mão da oficina, não. Compre você. Compre o dobro de fluido e manda fazer uma troca mais top ainda. É uma dica que eu passo pra você. Falar isso com um cliente de oficina, ele fica assustado e acha que você tá empurrando nele e quer cobrar mais caro. Mas então tá bom. Se você não acredita no seu mecânico, já que o procedimento, o valor da troca é um só, olha só. O preço que vai ser cobrado pra trocar sete litros é o mesmo pra trocar trinta. O procedimento é a passagem da máquina. Depois que montou o equipamento, é jogo rápido. Vou te dar um conselho aqui. Compre fluido. Você mesmo vai lá, compra o fluido original. Leva e lá acompanha na oficina. Acompanha. Pode ficar lá, não quero, vai colocar tudo, vai. Cruza o bracinho, mantém a distância, confirma. Mas troca o óleo todo. Esse negócio de troca parcial, cara, só em carros que tem preconização ali de troca de 40 em 40 mil, ainda vá lá. Mas mesmo assim fica aquela coisa. Desce um pouco de óleo novo, mistura com óleo velho. Faça uma troca completa. O carro te atendeu por 40 mil quilômetros, te levando pra lá e pra cá. Hora de gastar um pouquinho com ele e manter a vida útil desse componente aqui, ó. Que é muito caro. Muito caro. Eu vou falar. Quebrou uma transmissão dessa. Como é que começa a brincadeira? A partir dos 8 mil reais, 10 mil reais e por aí vai. Então, dica que eu tô falando pra vocês. Vai levar na oficina High Torque, por exemplo, vai falar com você. 20% a mais, já vai dar pra fazer uma troca ok. Mas se você quer uma troca top, uma troca premium, aproveitando a mão de obra, fornece ali, ó, uns 15 litros. Eu, aqui, quanto você vai usar aqui no seu, Gida? 14. 14 litros que o Gida vai trocar a capacidade dele. Eu vou te falar a capacidade exata aqui. O Gida vai pegar a capacidade, eu volto agora pra falar com vocês. Muito bem, o Gida tá aqui com um catálogo. E aqui tá o carro dele, ó, 408, 1.6 THP. Aqui o óleo do motor, aqui o AL4. Cadê os seis marchas? Aqui, ó. Seis marchas é esse aqui, né? Esse aqui é o AL4. Cabe em quantos? Sete. Sete é o total, quatro é parcial. Entendeu? Aqui, pessoal, ó. Volume seco. É o C. E aqui, volume em serviço. Quando você abre lá e tal, tal, vai sair menos lubrificante. Então, olha só. Sete. O que o Gida vai colocar aqui? Adivinha. Ele só comprou 14 litros. Você podia colocar só 10, né, Lito? Não ia ficar bom ainda, né? Essa ia ficar bom. 10 ia ficar legal. É o que é praticado na High Torque. 9, 10. Tipo, um pouquinho a mais. Só que ele comprou 14. E vai por mim. Vai por mim. Vale a pena o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo uma troca de fato full. Que vai passar em cada partezinha do câmbio. Vai passar por dentro do conversor. Vai enxaguar toda a tubulação. Nesse trocador de calor vai enxaguar tudo. Lembrando. Não é querer que você gaste mais dinheiro. Preste atenção. Não tem um jeito de desenhar aqui. Porque tem pessoas que você tem que desenhar pra ela. Vamos lá, ó. Antes de criticar. Na hora de ligar essa máquina no carro, o procedimento, o preço é um só. O preço é o mesmo. Se vai trocar 7 ou 20 ou 100 litros. O que couber nela aqui. Nós vamos chegar e vamos abastecer ela. O que couber ali, se é pra trocar, é um clique de botão. Só um pouquinho de tempo a mais ou a menos pra você fazer uma troca com mais ou menos fluido. Então, se você não confia no seu mecânico, basta você mesmo comprar. Compre. Compre o máximo de óleo que você puder comprar. E cuide do câmbio automático, pra você não ter que gastar depois com a manutenção dele. Uma das coisas, né? Gargalo dentro de oficina mecânica. É o tempo que você perde pra fazer um pedido de uma peça. Procurar ali um part number. E você consegue melhorar bastante esse processo dentro da sua oficina mecânica. Você, colega mecânico ou dono de oficina mecânica. Com o PartsLink. O PartsLink é parceiro High Torque já aí há dois anos. Desde quando eu conheci o produto numa AutoMEC, nunca mais eu parei de usar. Não só aqui na High Torque Vinhedo, mas também em todas as High Torques que a gente tem. Então, tá aqui o parceiro da oficina mecânica que agiliza o dia a dia. Esses dias atrás, eu recebi uma pergunta de um colega mecânico sobre... Pô, DG, no PartsLink tem a parte elétrica também? Muito bem, eu tô aqui então, eu digitei o chassi, né? Do carro do Gira que tá mexendo aqui. Dei o ok e já tô dentro. Aqui, eu já sei que carro que é. Só de colocar o chassi. Então, tem tudo aqui, né? O número de chassis, o modelo, o dia, né? O início da garantia dele, ó. 21 de 1 de 2013, né? Tudo com relação ao carro tá aqui, ó. A cor dele, né? É toda. Tem a ficha completa aqui. Até a parte de equipamentos, ó. Se eu chegar aqui em equipamento, tem tudo. Tudo, tudo, tudo detalhado. Os acessórios, a manopla de couro. Olha os detalhes que tem aqui. Tudo bacana, legal. E aí, o pessoal tava perguntando. E a parte elétrica? Tem, pessoal. Tem parte mecânica, carroceria, os equipamentos, órgãos elétricos, acessórios. Então, a partir do momento que você clicou aqui nos órgãos elétricos aqui, o que eu quero? Chicote elétrico? Eletricidade do motor? Tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Vamos aqui, então, no chicote elétrico. Vamos fechar aqui. Mostra pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Chicote do aquecedor do ar-condicionado. Tudo, a fiação do motor completa. Não tem nada faltando. Tudo. O carro tá todo destrinchado aqui. Vamos aqui pra fiação do motor e mostrar pra vocês, ó. A amarração de chicote, a vista explodida. Tá aqui, ó. Até mesmo, olha só. Até mesmo as presilhazinhas, tudo em detalhe. E você tem aqui o quê? O part number. Você tem o número da peça. Na hora de pedir a peça lá, ô, você tem aí o suporte do chicote do bico injetor. Cara, o cara que tá lá te atendendo do outro lado do balcão de peça, é muita peça na cabeça dele. Você quer comprar o negócio direito? Você vai ter, então, um catálogo, né? Um guia. E você vai chegar lá e falar assim com o vendedor lá. Vamos falar aqui, por exemplo, esse chicote aqui complementar. Aí você vai chegar pra ele e vai falar, olha, você teria, por favor, a peça 9804315380? Ele já vai falar, ó, pá. Nada de ficar perdendo tempo. Então, vamos parar. Vamos aprender de uma vez por todas. Está na hora de a gente ficar parecendo um pouquinho com o que acontece na Europa e com os Estados Unidos. Vamos parar de comprar a peça no achismo? A peça chegar e você tem que devolver porque não veio a peça correta? E o pior, às vezes você vai comprar a peça, chega lá, traz a peça errada. Ó, entre em contato com o pessoal da PartsLink e instale no seu computador. Uma vez só que você usar o sistema, já pagou a assinatura. Voltando aqui pro carro do Gida, olha o procedimento, né? Pra poder ligar o equipamento. Você tem, então, um adaptador. Esse adaptador, ele vai permitir a instalação, né, da máquina, isolando o trocador de calor. O trocador de calor está aqui, a água continua aqui bonitinha, mas não tem o contato com o óleo aqui do câmbio automático. Então, você usa o adaptador e agora vai permitir com que a máquina faça, então, a entrada do fluido novo e expulse o fluido velho. Sacaram? Não é bacana? Tudo equipamento, isso aqui é troca total. Troca total, não vai ficar uma gota de fluido sujo aqui. E vamos fazer o seguinte, depois que a gente terminar de fazer a troca full aqui, esse aqui confere o nível depois, tirando o bujão, não é isso mesmo? Eu acho que esse daqui confere o nível dele pelo bujão. Eu vou aproveitar pra tirar uma amostra do fluido que foi trocado. Eu vou aproveitar pra tirar uma amostra do fluido. Um detalhe, vocês prestaram atenção, hein? Na hora que eu estava programando a máquina, colocaram 12 litros. Por quê? 2 litros fica como se fosse uma reserva pra não puxar ar. Acontece em determinado momento, dependendo da quantidade de fluido que tiver, pode puxar ar. É uma característica aqui do produto, então a gente sempre coloca a mais. Mas o que vai passar no sistema aqui, garantido, são 12 litros. Garantido, até 13 litros vai numa boa. Depois disso já é arriscado a colocar ar no sistema que não é interessante. Tem que fazer uma sangria bem feita, beleza? Só pra esclarecer pra vocês aí na hora de programar o equipamento. Vamos lá. Eu fui ali buscar uma picanha, porque a gente vai fazer uma picanhazinha aqui, tomar uma cervejinha de leve. E os meninos, acho que vocês acompanharam aí o processo. Esse equipamento, ele tem um LED por trás, aqui do fluxo de fluido. E aí vocês viram como é que estava antes e depois como que fica. Mas aí a gente separou também a amostra. A amostra do como ficou. Isso aqui a gente já tirou do câmbio, não é nem do frasco não. É do câmbio, pós-enxágue, pós-troca. E aqui é a que estava anteriormente. Então se a gente ver contra a luz, aqui você não consegue ver. E aqui você vê. Então isso é uma troca completa. E tem gente que ainda fala que não se troca, que é vitalício. Se é vitalício, por que contamina? Pessoal, a gente chegou a um milhão de seguidores, de inscritos. E aí veio aqui um camarada que me segue há um bom tempo. Está aqui, espessa rara, está restaurando aqui um Corsinha. Beleza, chefe? Beleza, vou. Inclusive o seu carro está aparecendo lá no canal do Caçador, né? Está lá no Caçador. A gente está fazendo todo o acompanhamento do processo da reforma. Pelo menos para incentivar o pessoal a reformar esses carrinhos anos 90, que está meio esquecido. E para quem acha que restaurar um carrinho é tranquilo, né? Quanto que já foi, se for colocar em dinheiro do Corsinha, que nem está com problema de funilaria nem nada? O que teve que... Não, não. Ele estava bem íntegro. A gente fez a parte da tampa traseira, lá voltar um pouquinho, mas estrutura íntegra era de única dona. Então tem documentação da fiscal, está tudo bonitinho. Então a compra do Corsinha mais o que a gente já gastou até agora já beirou uns 25 mil. Olha só, 25 mil reais. A compra do carro, quanto pagou nele? Quatro e trezentos. Eu não ia falar que não ia falar no Caçador, mas eu vou... Quatro e trezentos? Quatro e trezentos. Tá, quase menos de cinco mil reais. Mas já teve que colocar nele, só de pintura, uns treze pau por aí, quase. A gente quer fazer um vídeo detalhando tudo o que a gente gastou no carro, porque o outro mundo tem a visão. Pô, ali foi jogo de pneu, foi amortecedor, e ainda tem coisa para fazer, né? Você viu o freio, você mexeu nele e tudo mais. Mas pelo menos dá uma visão pessoal que quer reformar um carro, dá para reformar. Mas vai um pouquinho, né? Olha só, hein? Olha só. E aí? Olha o que ele tem guardado lá. Ele tem uma revista de 2013. Essa daqui, ó. É de setembro de 2013. Setembro de 2013. E ele tem aqui uma matéria que saiu na quatro rodas, aqui na página 32. Oficina Estrelada. Mecânico Mineiro alcança cem mil seguidores. Olha só, em 2013, eu estava com um pouquinho mais de cem mil quando saiu a matéria. E agora a gente está aí, depois de sete anos, chegando a um milhão. Eu nunca impulsionei um vídeo meu, galera. Nunca. Nunca paguei nada para o Google, para o YouTube, para poder ganhar. Seguidores, né? Como acontece normalmente em alguns casos, né? E aí trouxe aqui para eu poder dar uma rabiscada aqui. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Com essa assinatura aqui, mais... Olha. Com essa assinatura aqui, mais 350 mil, dá para pegar um AXC 60. Tá bom? Deixar aqui, ó. Que bacana. Show de bola, né, pessoal? Muito legal. A época que eu ganhava cinco mil reais mensais do Google. Tem muito tempo isso. Hoje a gente ganha, no mínimo, hoje uns 70, Paulo. É fácil. O pessoal fica aí, o pessoal fica reclamando no YouTube aí, né? Aqui, eu produzo conteúdo. É que eu tenho que, não sei o que lá. Todo mundo ganha aí, ó. Perto de 70, 60 mil. Fácil. Só de visualização. Pior coisa, a gente vai acreditar ali. Vai acreditar. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, vamos falar agora de qualidade de peças, né? Você escolhe uma peça genuína, comprada em concessionária. Você pode comprar uma peça original, comprada no mercado de reposição aí, porém fora da concessionária, mas a mesma marca que fornece aí para a montadora. E você pode comprar peças paralelas. Então, tem peça paralela nacional, tem peça paralela que é chinesa. Tem de tudo. Todo tipo de qualidade. O importante é não subestimar você que é o consumidor. Só que tem gente que subestima. Por exemplo, a Alpartis é cliente nossa. E o que a Alpartis fez a DG? Eu comprei para experimentar uma linha de produtos de coxins de motor da Shock Brass. Eu queria que você testasse. Testasse. Então, ele mandou para mim. É uma linha de custo mais baixo, uma linha paralela. E ele vende por um preço bem abaixo do que custa uma peça original. E aí falou, pô, DG, põe aí. Porque de repente, você vai falar para a gente a durabilidade da peça e tudo mais. Então, a gente aplicou em dois carros. Está rodando legal. E agora a gente vai aplicar no terceiro carro. Porém, esse modelo aqui, ó, é hidráulico. É a primeira que a gente vai aplicar do tipo hidráulica num CR-V. Está bom? Está aqui, ó, está lacrada. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Esse aqui é um coxin, né? O famoso suporte de motor. E é hidráulico, ó. Ó. É hidráulica. Olhando a construção dela, bem acabado, sem rebarba. Parece ser uma peça de qualidade. Porém, o preço dela é muito convidativo. E eu fico pensando, é difícil ser bebê bom e barato. Ela vai ser razoável. Imagino eu. Tá? Então, galera, eu vou colocar num CR-V. Esse CR-V roda pra caramba. E aí eu vou falar depois para vocês aí o que eu achei. Porém, só de ver a empresa Alparts procurando se certificar primeiro de colocar no carro, já acho legal. Porém, se ela durar um terço da vida de uma original, já compensa pelo preço dela. Ô, Gido, quanto custava um suporte desse na concessionária? Se não me engano, está R$ 2.880. Quase R$ 3.000, um genuíno. Isso mesmo. Quase R$ 3.000, R$ 2.000 e cacetada. Essa daqui custa R$ 500, R$ 400 e pouco? R$ 400 e alguma coisa. Dá pra comprar seis peças. Ainda sobe um troco. Então, não adianta você querer que essa peça dure e feita uma genuína. Tá bom? Então, tá aqui. Vamos mostrar aqui. Vamos aqui no cofre do motor. Apresentar pra vocês. A gente está tirando. E daqui a pouco a gente vai mostrar o que acontece com a peça. O Gido está soltando ela aqui. Por quê? Ela perdeu o recheio líquido dela, né? O Babalu vazou aqui. Então, o coxinho começa a deixar passar a vibração do motor pro monobloque. É pra isso que tem essa peça. Por isso que ela é hidráulica. Por isso que, às vezes, ela é feita de borracha. Ou, às vezes, de outro tipo de material. Pra absorver a vibração do motor e impedir que passe pro monobloque e incomode quem está dentro do habitat. Então, vamos lá. Olha aí, pessoal. O que aconteceu com o suporte? Ele estourou e vazou esse tipo de óleo que vai aqui dentro. É hidráulico, né? Então, ele perde a sua função de absorver essas vibrações do motor. Então, a gente está montando aqui. Terminando de montar, o Gido está colocando aí no talento. E a parte de fixação. Gido, é perfeita a furação? Teve que sofrer. Bateu certinho? Está tudo certinho. Então, ótimo. É maravilha. Vai vir esse por cima aqui. Vê como é que ele é. A furação, então, é perfeita, né? Tudo certinho. Réplica. A construção, a construção, a parte de furação está ok. A gente tem que saber agora a parte de durabilidade. Então, pessoal, de caro eu já digo para você, quer trocar o suporte? Não está achando um suporte aí, está achando caro demais um original, um genuíno? De repente, tem essa opção aqui. Agora, a durabilidade talvez não seja a mesma de uma genuíno. motor em funcionamento. Não sei se dá para ver no vídeo, o motor está vibrando. Dá para ver a vibração aqui? O motor vibra. O coxinho na parte superior vibra. Passa pelo amortecimento e vem para a parte de baixo. A parte de baixo já não vibra. Então, a vibração no monobloco reduzida está cumprindo a função. Agora, o mais importante é a gente saber com o passar do tempo da durabilidade.